Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019, aonde vamos iniciar. Vamos iniciar um novo tempo de estudo de palavra, com um tempo mais sóbrio, aonde não vamos, evidentemente, extrapolar a hora, mas começamos hoje um período de estudos bíblicos, de ensinamentos bíblicos, para aqueles que gostam de Bíblia. Você que gosta de Bíblia, você que se interessa em aprender a Bíblia, nós vamos começar uma série de estudos hoje. E hoje nós queremos meditar numa palavra, palavra de reconhecimento, reconhecimento dos profetas, reconhecimento dos arautos, dos atalaias do Senhor. Senhor, nós queremos, nesta noite, dia 2, ensinar a você, como ter um 2019 abençoado, como ter um 2019 sem esse ilusionismo, quantas vezes você já deve ter desejado um ano bom, você sonhou com tantas coisas e nada aconteceu na sua vida. Quantas vezes você foi à igreja de roupa branca, quantas vezes você subiu ao monte, quantas vezes você leu a Bíblia de trás para frente, quantas vezes você jejuou, mas as coisas não mudam. Eu quero te ensinar, começando uns estudos, estudos bíblicos que farei às quartas e aos domingos. Às 20 horas, atrasou um pouquinho, porque eu estava fazendo o reset na minha internet aqui em casa, para que pudesse a imagem, o som, ir de uma forma perfeita até o celular. Então, muitas pessoas, meus amados irmãos, têm vivido o cristianismo, o cristianismo sem efeito, o cristianismo sem resultados. As pessoas se acomodam na casa que moram, porque estão conseguindo pagar as continhas, porque estão conseguindo alimentar alguns pequenos sonhos. Mas bem, na verdade, é que o mundo aí fora, os seus vizinhos, os seus parentes que não professam a fé em Cristo, eles vivem no mesmo padrão que você vive. O mal dos cristãos desta atualidade, que eles não percebem, estão cegos. Eles não leem em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento, trouxe cegueira às pessoas. Muitas pessoas não percebem que, embora elas professam que Deus é o dono do ouro e da prata, professam o Salmo 50,12, Joel, capítulo 2, verso de número 23 adiante, Jó, Ageu, capítulo de número 2, versículos 6 e 7, embora professam tudo isso, Balaquias 3,10 ao 18, professam o 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11, Ah, poderia citar ele exemplo para você. Poderia citar Mateus 25, verso 15 e diante, quando aquele que recebe um só talento e diz, eu sei que o senhor colhe onde não planta. Eu poderia citar tantos exemplos bíblicos para te mostrar que as pessoas professam versículos que não vivem, elas não absorvem de fato, parece que elas leem sem motivação, parece que elas leem e não querem que o versículo tenha uma verdadeira razão. Se nós somos filhos do Deus poderoso, nós temos que fazer a diferença no mundo, nós temos que fazer a diferença onde estamos. Você não pode dizer que está abençoado se aquilo que você tem é o mesmo que o mundo tem, se aquilo que você desfruta é o mesmo que os ímpios também desfrutam. Evidentemente que há coisas que você desfruta que os ímpios, os que não adoram o Senhor, também vão desfrutar, mas você tem que desfrutar além, porque as bênçãos do Pai é para os filhos, é para os filhos. Então eu quero te abençoar com um estudo bíblico forte, essa noite. E você sabe, você que me conhece, que eu gosto de Bíblia. Eu cito passagens, eu menciono a Bíblia, eu endereço, com revelação, explano, de uma forma simples, para não me tornar um um especulador da palavra, de uma forma em que parece que só eu entendo. então eu procuro esmiuçá-la como uma rema esmiúça, uma rocha. Eu procuro nesta palavra trazer testemunhos e exemplos para facilitar para quem está do outro lado. Seja você um neófito na fé, um novo convertido, seja você um doutor, um mestre, não sei, seja você um conhecedor das escrituras, e nós já temos revelado aos irmãos que nos acompanham por onde passamos e ministramos, que temos aplicado o conhecimento hebraico há muito tempo. E esse conhecimento hebraico me ajuda muito, ou tem sido grande parte, força do meu ministério do conhecimento da palavra. Esmiuçando a origem, não o hebraico ensinado nas escolas, mas o hebraico falado, proferido pelos profetas no início da colonização, se posso dizer assim, da humanidade. Então, você quer um 2019 abençoado? Você quer sair desse grupo dos ilusionistas que professam, mas aceitam que o mundo, que o ano seja igual de 2018 ou pior? Você aceita pequenas melhoras? Eu aceito, mas sabendo que Deus tem muito mais para nos dar. É Fésios 3,20. Ele dará além do que nós pedimos e imaginamos. E por que não vivermos isso em 2019? Hoje é dia 2, quarta-feira, o primeiro dia útil do ano de 2019. Não deixa as pessoas te envolver com aquilo que o mundo pelo diabo faz. Daqui a pouco vão começar a dizer para você, olha, o Brasil só começa depois do carnaval. Aí você aceita ser derrotado até o carnaval. Não é assim? Não deixa as pessoas dizer para você que o mundo só começa depois da semana santa. Você vai ficar derrotado esperando até que passe a semana santa. Vamos dizer para você que janeiro é um mês ruim. É um mês em que todo mundo está de férias e que você não precisa esperar muito no seu comércio porque o comércio é muito fraco. Mas todo mundo come, ninguém come menos em janeiro, não é verdade? Mas se ninguém come menos então é melhor eu montar uma mercearia porque aí o meu comércio vai ser benção porque alguém está comendo. Ah, pastor, o comércio para tudo. As pessoas parecem, parecem o que? Elas foram, não viajaram aí. Então em algum lugar as pessoas da minha cidade viajaram para lá. É melhor então que no mês de janeiro que todo mundo diz que alguém da minha cidade viajou, então vou viajar para a praia, vou vender salada de fruta com leite condensado. Hello, meus amados irmãos. A Eletropaulo não tira férias. A empresa de energia elétrica do seu estado não tira férias. a empresa que fornece água na sua casa não tira férias. A conta vai chegar. O IPVA não tira férias. Hello. Você tem filho pequeno, netinho, para você ajudar? Você já fez o calco quanto você vai gastar de material escolar esse ano? Televisão está dando aí que o material escolar vai ter um aumento maior do que a inflação. Aí você vai aceitar dizer que é crente, que Deus é poderoso, Deus vai me prover sem fazer a sua parte. Você vai aceitar as pessoas rotular você. Você não pode aceitar isso. então eu quero pregar esta palavra. Eu vou ministrar um texto, esse esboço para você, fazer você entender os princípios numa série de estudos bíblicos, os princípios para que eu seja abençoado. Então aproveita que hoje é dia 2. Aproveita esse estudo que eu vou lhe dar agora para você passar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu noivo, para a sua noiva, para o seu namorado. Não casa com fracassado, não reloou. Entrou 2019 solteiro, é melhor ficar sozinho do que casar com fracassado. casar com fracassado, casar com pessoas pessimistas, casar com pessoas folgadas, que só quer ver esse esplêndido. Não. Nós temos que ser vencedores. Vencedor também, não estou dizendo que a sua conta bancária tem que ter bilhões. Vencedores é aquele que vive com dignidade. Vencedores é aqueles que chegam aonde os seus sonhos determinaram a chegar. Não é ninguém que decide aonde você chega. é você que aceita chegar aonde chegou porque alguém entrou na sua mente e no seu coração e idealizou ideias que ofuscou a que você já tinha. Porque muita gente sempre sonhou grande, mas aí a mãe diz que está sonhando demais, meu filho. Olha onde você mora. Você mora na favela. Você é preto. Você é feia. Você é feio. Você é pequeno. Você é gorda. Enfim, as pessoas ficam rotulando seres humanos. E eu quero te abençoar com esse estudo bíblico. Eu quero abrir a sua mente. Eu quero abrir o seu coração e te ensinar algo que isso aqui não vem da internet, isso aqui não é copiado da internet. Isso aqui é um momento de oração, momento da reflexão, de mais de 20 anos de estudo bíblico, de conhecimento hebraico, de vida com o Espírito Santo, ainda que sou um pecador. Mas os meus erros não podem ofuscar e apagar o chamado que Deus tem para mim. Porque ainda que eu seja um miserável pecador, aquilo que o chamado me compete não ficará menor. Porque o Deus que me chamou sempre será Deus, ainda que o seu chamado não merecia receber de Deus. então não glorifique o Pablo. Não fique preso a mim, mas fique preso aquilo que eu vou pregar para você. Aí você confere. Se é Bíblia, receba e dê glórias, porque você será abençoado. Não olhe o vaso, olhe o conteúdo do vaso. O vaso pode ser feio por fora. Um vaso de barro, antigamente era assim, na época dos primórdios, patriarcas e matriarcas da fé. Eram vasos de barro, grandes, ali dentro, escondia-se ouro, escondia-se prata, ali dentro se guardava o belo azeite, se guardava os grãos de arroz. Era assim. O vaso pode não valer nada, mas se dentro do vaso tiver algo precioso, amém. isso aqui é uma capa de celular. Isso custa na China um dólar. Ela não vale nada. Não é verdade? Mas o que vale é o que essa capa guarda, um celular que vale, no caso desse iPhone, dos iPhones melhores, quase cinco mil reais no valor do dinheiro brasileiro. então, essa capa, ela cai e se machuca, está vendo? Está gasta. Sabe por que ela está gasta? Sim. Para que o meu celular não estivesse gasto e quebrado desta forma. Então, meu amado, eu posso, como o vaso está desgastado, posso ficando velho, posso ter os meus tropejos, mas louvo a Deus que o que está dentro de mim continua intacto, porque aprove a Ele, pelo Espírito Santo, guardar o que Ele trouxe para comunhar contigo. Fica fácil entender no fim? Fica fácil. Eu exemplifico com muita modéstia, ou, quem sabe, para alguns falsa modéstia, para que todos entendam a palavra do Senhor. Então, eu quero hoje meditar com os irmãos. Aquilo que muitas pessoas já me perguntaram. Por que um pastor cobra para pregar? Não deveria. Mas, entre aspas, ele não está errado. Por que, pastor? Porque perderam a essência da palavra. Esqueceram a honra. Esqueceram o zelo que deveriam ter com os arautos, os atalaias, os profetas, os sacerdotes, os levitas. Esqueceram. E aí, os mensageiros de Deus têm dois caminhos. Deixarem de pregar e ir para o mundo secular, cuidar das suas vidas, ou ensinar aqueles que querem aprender a Bíblia e ser abençoados, como serem abençoados, abençoando os mensageiros. Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta ao longo dos meus agora 21 anos de pastor, esse ano querendo Deus completo. E, às vezes, eu sou mal interpretado porque eu não copro para pregar. É um erro meu? É um erro, entre aspas, porque eu deveria fazer com que as igrejas que me convidam tenham o senso de responsabilidade, tenham o senso de compromisso com a palavra. E eu vou lhe ensinar como você ter um ano de 2019 super abençoado. Começando hoje certo na sua vida. Começando nesta quarta-feira, dia 2. E se você acompanhar meu ministério, eu não sei se esse ano estive meditando esta madrugada se vou abrir uma igreja. Você sabe que nós temos o ministério Tabernáculo da Trindade com CNPJ, nome limpo, tudo certinho, bonitinho, pronto, registrado, conta no banco. Mas eu disse para Deus, talvez eu esteja errado, que se eu não tivesse uma esposa, eu não abriria uma igreja. por que, pastor, por que com esposa já era difícil lá atrás, em 98, logo quando eu desejei abrir uma igreja. E você já conhece a minha história. Imagine depois de tantos anos sozinho, eu abri uma igreja e está lá sendo olhado muitas das vezes, me desculpe o termo, como objeto. porque todas as vezes que eu tentei, as irmãs da igreja parecem que elas são donas de mim, parece que eu sou objeto delas. Todas acham que pode mandar. Todas acham que toda mulher que vai chegando está interessada no pastor e vira um angu de caroço, vira o largo do arox, vira uma bagunça, porque ela fica brigando entre si. Não estou dizendo não é porque eu sou bonito, não. Não é porque eu tenho uma beleza, nada disso. É o diabo que usa essas tais irmãs que ficam se gladiando, confrontando dentro da casa de Deus como se o pastor fosse objeto delas. Elas sabem que não vão casar comigo, mas elas agem como se fossem minha esposa. E aí criticam que chega uma mulher bem intencionada, ela é expulsa da igreja porque ela chega, se escandaliza, não volta mais no meu culto. porque vê um monte de irmãzinha brigando. É assim, meus amados irmãos. Uma dá uma florzinha para mim, a meia dúzia fica com raiva. A outra dá um presente para mim, diz, é bajuladora do pastor, está de olho no pastor. Então, eu enfrentei muito essas coisas e decidi só abrir uma igreja se eu tiver uma esposa do meu lado. aí sim, minha esposa do meu lado, se as irmãzinhas se atrever a tomar aquela luta de jiu-jitsu, tomara que ela seja bom no karatê, porque aí eu vou ficar mais tranquilo. Não que isso possa parar, mas eu vou ter um respaldo porque eu tenho uma esposa que está lá e alguém vai dizer, aquela ali é a mulher do pastor, se a esposa não passou aquela lá, dona Raimunda, dona Raimunda é a mulher do pastor. Então, se Deus me proporcionar essa benção neste ano 2019, então eu vou abrir igreja, se não, eu vou continuar pregando nas Assembleias de Deus como membro da Convenção Geral, como membro da sede do pastor Zé Oérico Bezerra da Costa, ministrando a palavra de Deus como foi a última quinta, ministrando, compartilhando o meu conhecimento que Deus tem me dado pelo Espírito Santo e pregando nas igrejas que tem me convidado neste Brasil e fora do Brasil, como Deus deseja. O que não quer dizer que se eu também me caso amanhã ou depois, eu vou abrir logo uma igreja no dia seguinte, não. Eu preciso conhecer a vontade do Pai, eu quero conhecer o desejo de Deus. Eu não compro porque tenho dinheiro e não deixo de comprar quando também não tenho. Por isso, eu não abro igreja porque eu tenho esposa e não deixo de abrir porque eu tenho. Eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo. mas é porque algumas pessoas já têm me pedido por message ou por e-mail, pastor, só vai abrir igreja? Onde é a sua igreja? Já abro igreja para minha família congregar com o Senhor. Então, eu já estou sendo claro e compartilhando com os irmãos, desculpa, amém? Essa situação da igreja. Então, enquanto isto, eu vou compartilhando aos domingos e às quartas as mensagens de ensinamento bíblico para você que gosta, que não acompanha o nosso ministério. E se você seguir isso que eu vou lhe ensinar hoje, eu tenho certeza que você vai testemunhar, você vai compartilhar comigo, além também das pessoas à sua volta, o que Deus estará fazendo na sua vida através desse ministério. que eu tenho certeza que tem sido bênção, é bênção e vai ser bênção na sua vida. Tá bom? Então, eu quero, meus amados irmãos, ler duas passagens de bíblia. Você tem bíblia aí e você quer abrir comigo para você ler? Um estudo bíblico vai ser bênção na sua vida. Tá bom? 8 e 27 vai ser bênção. O que você vai aprender aqui talvez você não aprendeu em 40 anos de igreja, 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 1 ano de igreja. Sei lá, você nasceu num berço evangélico. Então, eu quero que você, se você quiser abrir, eu vou ler hoje o texto de Mateus 10 do versículo de número 5 adiante. Mateus 10, versículo de número 5 adiante. Mateus 10, versículo de número 5 adiante. E vou ler 1 Samuel, capítulo 9, verso também de número 5 adiante. duas passagens bíblicas. Primeiro a Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9, anota aí, do versículo 5 adiante. e quero ler Mateus, evangelhos de Jesus Cristo, escrito segundo o apóstolo Mateus, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 5. Então, vou ganhar tempo, vou ganhar tempo e vou ler. 1 Samuel, capítulo 9, verso 5, diz assim, Vindo Saúl e o seu servo, então, na terra de Zuf, Saúl disse para o seu moço, o servo, com quem ele ia, a procurar as jumentas do seu pai. Vem, meu servo, e voltemos, para que, porventura, meu pai, não deixe, de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, Eis aqui, Saúl, há nessa cidade um homem de Deus e homem honrado é esse homem. Tudo quanto ele disse sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. O servo falando para o Saúl, seu patrão. Verso 7, Então Saúl disse ao seu moço e servo, Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque estamos de mãos vazias. Porque o pão de nossos alforjes, sacolas, se acabou e presente nenhum temos conosco para levar ao homem de Deus, o que temos para dar? Olha a preocupação de Saúl. Olha para você ver. Verso 8, Mas o moço e servo de Saúl tornou a responder a Saúl e disse, Eis que ainda, meu Senhor, se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Dá uma pausa aí. Olha a consciência de Saúl. Saúl está indo procurar as jumentas, os animais do seu pai, fugiu-se do pasto, já passa-se três dias, todo o provimento, talvez ele imaginou que um, dois dias teria resolvido o problema, acabou o pão, acabou o seu dinheiro pessoal, não tem mais como comprar, nem que tivesse pão no caminho para se adquirir. E o seu servo, o seu moço, disse que já ali onde eles estão, três dias de andança, há um profeta. E Saúl disse, não, ainda que esse profeta esteja lá, meu servo, não é certo que a gente chegue ao profeta sem uma oferta, então, uma ofertinha para o profeta, temos que dar algo ao profeta, temos que levar um presente ao profeta, não podemos ir lá buscar uma palavra, buscar uma oração, como é que eu posso pedir ao profeta um conselho se eu não tenho nada para honrá-lo? Olha a preocupação de Saúl. E o moço diz então, mas eu ainda tenho aqui um quarto de ciclo de prata, vou dar ele a esse moço para nos ajudar. Pois a segunda coisa linda é que esse moço, com certeza, mais pobre que o seu patrão, o dinheirinho ainda estava lá, como se eu fosse, imagina você trabalhando comigo na minha empresa, aí eu digo para você, vamos viajar para o Rio de Janeiro, vamos viajar, pela empresa, quem vai pagar a conta, você ou eu? Eu, eu sou o patrão, o certo é eu, não é assim? Pagar gasolina, pagar seu almoço, a janta, seu hotel, por isso, é que esse servo ainda tinha um trocadinho, porque até ali, o seu patrão Saúl bancou aquela viagem, mas esse servo, mesmo ganhando pouco e tendo tão pouco, ele disse, o que eu tenho, eu darei ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. olha que desprendimento, ele não pediu, olha, eu vou emprestar o senhor, meu patrão, depois só devolvo quando chegar lá na cidade, não, olha o desprendimento, o valor, o privilégio que ele está sentindo, eu posso ser pobre, ganhar muito pouco, mas que privilégio, eu poder dar tudo e o melhor que eu tenho ao profeta para nos mostrar o caminho. Quando você lê o texto atentamente, vagarosamente, com reflexão bíblica, você vai entendendo os valores que estão aqui, que vão se decompondo, vão se diluindo, vão se dissipando, porque as pessoas não lêem a palavra de uma forma correta. Então, ele então diz assim, no verso de número 9, porque antigamente, em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, eu quero destacar nesse primeiro texto, a honra que querem dar ao profeta, porque eles estão buscando algo e esse algo que eles estão buscando já não estão mais na sua alçada. Eles precisam de Deus, eles precisam de ajuda de um profeta. Quantas vezes você buscou os seus alvos, os seus objetivos e você nem precisou de ir na igreja, não é verdade? Eu também. Quantas vezes você precisou tomar uma decisão, você nem orou, não precisou ligar com o profeta, o pastor, o bispo, o apóstolo, nem ser crente para ter a resposta certa, não é verdade. Comprar um carro, comprar uma casa, começar um relacionamento, tomar uma decisão de viagem, mudar a cor de tinta da parede da tua casa, não é assim? Vender algo, adquirir algo. Quantas vezes você fez isso? mas eu lhe pergunto, estou começando o estudo bíblico, já houve momentos que o que você precisava e buscava, você não conseguiu pelos seus meios, a sua mente não lhe dava a resposta, as suas perguntas não lhe alcançavam a resposta e você teve que ir à igreja. mesmo dentro da igreja, você pela primeira vez agora, você teve que dizer, pastor, eu queria falar com o senhor, já houve momentos assim na sua vida, você precisou de um conselho, além do que você já sabia, para resolver um problema? Quem sabe hoje é essa a sua situação, você sempre controlou e determinou as suas vontades, não é assim? Hoje alguém me disse isso, e ela está aí, a pessoa está aí, eu já vi, ela já entrou aí, ela disse para mim, ela foi humilde, pastor, eu sempre acostumei a tomar minhas decisões, eu sempre acostumei a correr atrás e decidi, aí eu disse para essa pessoa ontem, ela sabe, uma benção, essa pessoa uma preciosidade, uma raridade, eu disse para essa pessoa, pois é, agora, o que você quer não depende da sua força, não depende da sua decisão, agora, pela primeira vez, você está nas mãos de Deus, porque você depende de Deus para dizer o sim que tu quer ouvir, uau, ela calou, ficou me ouvindo, humildemente, como sempre, a pessoa muito humilde, e deixei ela, essa pessoa, com essa ministração, mas eu queria terminar hoje para incluir você nela, então você hoje encontra-se numa situação, meu irmão e minha irmã, que você sabe que só Deus pode responder, você sabe que vai além do que o Pablo pode lhe ajudar, então eu tenho a mensagem do Espírito Santo para você, então, aqui, estava claro, que quando eu preciso da resposta 100% de Deus, não posso ser 99% apaixonado por ele, eu tenho que amá-lo, devotar a minha vida a ele e oferecê-lo o melhor, assim como diz as escrituras, ou você vive na dependência de Deus, ou você vive sem depender de Deus, a forma que todo mundo vive, compra quando quer, vende quando quer, casa e descasa quando quiser, e como quiser, e com quem quiser, é assim, viaja quando quer, é assim, mas você quer depender de Deus, você quer um ano abençoado, então ouça essa primeira mensagem, Deus me chamou para isso, para abençoar a sua vida, meu irmão, porque isso serve para mim, o que eu prego para você, serve para mim, eu sou o primeiro a ter que aprender, eu sou o primeiro a ter que exercer o que estou ensinando, então, lembra de rainha de Sabá e Salomão, ela chegou para encontrar Salomão com carruagem cheio de ouros e pedras preciosas, porque era desonroso chegar diante de um homem como Salomão de mãos vazias, então eu quero que você seja muito abençoado, e se você ouvir a minha mensagem, a começar lá pela minha filha, eu disse sempre que a minha filha foi muito abençoada, só ter uma filha, eu espero que daqui para frente ela seja, mas para ela ser abençoada daqui para frente, não interessa que ela casou, não interessa que, por entendimento errado, eu e meu marido somos um, na verdade é, na questão da unidade espiritual, quando Deus une um casal, você não tem mais autoridade sobre o seu corpo, nem ele, nem ela, quando se casa, mas no mundo espiritual, da salvação, da eternidade, na plenitude, é diferente, porque você casa com o marido, se torna uma só carne, no meio do caminho ele se desvia, você vai para o inferno com ele, exceção a uma só carne, hello, você vai para o inferno porque a sua esposa resolveu te abandonar, ela resolveu viver uma vida mundana, agora de repente ela teve umas anomalias sexual e está te exigindo na cama coisas horríveis, e você vai com ela, quer dizer que você vai para o inferno porque diz que é uma carne só, hello, há uma separação aí, se a senhora é esposa, é crente, casou com um homem e ele é crente, isso é só uma carne, só se não, são duas carnes vivendo numa mesma casa diante do homem, parece uma só pessoa, porque o sobrenome da senhora é o dele, mas para Deus só se consome, só se vai ser consumado, só vai se tornar uma só carne se os dois forem, fiel, morre um, vai para o céu, quando morre o outro vai para o céu também, então eu dei o exemplo da minha filha, ela e o André casaram, se o André quer ir para o céu, tem que ser fiel, se a Alissa quer ir para o céu, tem que ser fiel, se a Alissa é fiel e o André não é fiel, ela vai para o céu, ele vai para o inferno, se o André é fiel e a Alissa não é fiel, ele vai para o céu e ela vai para o inferno, portanto, os dois tem que ter fidelidade distinta, ah, eu vou dar o dízimo, esse dízimo aqui é meu e do meu marido, não, o seu é seu, o seu marido é seu, agora, os dois trabalham junto e tiram o olerite junto, recebem junto, faz uma retirada igualitária na empresa que são sócios, bom, os dois, cada um tirou mil reais, bom, aprove que cada um deu o seu dízimo, porque vai que a esposa tem mais amor à obra do que o marido, o marido deu cem e a mulher, não, eu quero dar mais que eu amo mais, ah, não, não dá não, aí o marido vai dar palpite na oferta da esposa, acontece isso muito, não, você está dando muito aí, eu vou dar cem, dá cem também, esse pastor está mamando, aí a mulher, ah, então está bem amor, não obedeça o teu marido se ele é miserável, não obedeça a tua esposa se ela é miserável, não faça isso, você vai para o buraco, não faça, você tem que dar aquilo que o teu coração mandou você dar, agora o seu marido está desempregado, a senhora recebeu cem mil de herança, então você chega diante de Deus, se Deus, eu estou dando, nesse cem mil de herança, meu marido está desempregado, eu estou dando quatrocentos de mil de oferta, para mim e para o meu marido, aí é bonito, é o bonito, e vice-versa, o marido, a esposa está desempregada, ele ganha bem, ou não importa quanto ele ganha, e diz, eu estou dando o meu bem, você está desempregada, você é apenas, você é a mulher do lar, não tem assim, ainda tem muita média ainda, que só cuida de casa, diz, olha, então, o meu salário, está aqui o meu dízimo e o seu, botar no envelope, Pedro e Maria, botar aqui no envelope, aí está certo, aí está certo, então, eu estou explicando, fácil para você entender, e você ter um ano abençoado, e não dizer que ninguém te ensinou, eu estou lhe ensinando, tá bom, então, eu quero que você seja abençoado, você quer colher, começa o ano plantando, mas plante na terra boa, plante na terra fértil, qual que é a terra fértil? Eu não olho a terra fértil, pelo nome da igreja, pelo tamanho da igreja, terra fértil, é onde se prega, a palavra fértil, viva e pura, esse é o campo fértil, o campo para você semear suas finanças, não está atrelado, na igreja de pedra, aí eu congrego na concórdia, eu vou dar lá na concórdia, eu congrego na zona sul, vou dar na zona sul, eu congrego na zona leste, não, meu amado irmão, porque você pode estar congregando no lugar errado, que não está pregando a mensagem, você não muda a mensagem, não faz nem cócega, porque ela é fraca, porque tem muita gente cantando, tem muito em seba seba, muito lero lero, muita falácia, e pouco evangelho, então essa terra não é boa, é como se você semeasse 10 sementes, só duas produziu, porque a terra não é boa, então a terra boa é aquela, que é a palavra, a terra é boa, tudo, que eu ouço, é forte, me faz refletir, ainda que você erre, ainda que eu erre, errar por desconhecer a palavra, é uma coisa, errar por fraqueza, ainda que eu conheça a palavra, é outra coisa, porque se você continua errando, mas você não tem uma palavra forte, que te pregam, a sua tendência é nunca melhorar, porque a palavra é muito fraca, o remédio é muito fraco, mas se você ouve uma palavra de vida, você pode dormir errando essa quarta, mas a probabilidade a qualquer momento, você sará, é muito grande, porque você continua ouvindo a palavra forte, a poderosa, uma hora você volta lá, assiste de novo, e diz, eita palavra, é essa aí, é isso aí, meus amados irmãos, quer ser abençoado, começa bem o ano, começa bem, aleluia, faça do ano de 2019, o ano da semeadura, vai ser uma série de estudo, vai te ajudar, na área financeira, na área conjugal, me comprometi a lançar os livros, sobre os sete livros, sobre pais e filhos, você que tem dificuldade de criar filhos, você que é vovó, quer ajudar seu filho, a sua filha, a sua nora, o seu gerro é criar os filhos, vai ser benção, tudo lançado na Expo Cristã, livros sobre missões, livros sobre a escatologia, o Espírito Santo, um volume, um, dois e três, vai ser benção, e eu quero crer, que esse ano, é um ano, em que Deus vai me dar, muitas pessoas abençoadas, que vão acreditar, que esse ministério, é do Senhor, e que esse ministério, vale a pena, está de pé, vale a pena, eu ter esse culto, na internet, vale a pena, eu fazer missões, então eu quero ler, para você, eu já li, primeiro Samuel, agora eu vou ler Mateus, o último texto, e vou pregar para ti, meus cultos, já te antecipando, os cultos de ensino, são duas horas, opa, acho que é muito tempo, eu prefiro duas horas, ser curado, porque ficar a vida toda, enchendo linguiça, e minha vida, não mover para lado nenhum, é assim, meus amados irmãos, você quer se formar, você já estudou, tem alguém na sua casa, que estuda, você já viu um curso, uma faculdade, boa, a pessoa graduar, aí um ano, só essas picaretagens, aí não, cinco anos, não é, cinco anos, seis anos, médico, depois tem que fazer residência, mais três anos, pau como, e depois, depois parou não, mestrado, doutorado, aí como é que você quer, as pessoas querem aprender a Bíblia, em meia hora, como é que as pessoas querem, se alimentar, se elas não tem tempo, para ouvir atentamente, a Bíblia Sacrada, aí eu vou fazer, igual muitos, já me aconselharam, pastor, só devia fazer tudo, mensagem de três minutos, preguiçoso, olha o conceito dos bodes, não é mensagem de três minutos, que aí todo mundo ouve, o que que três minutos resolve, meu irmão, o que que três minutos resolve, nem o remédio para dor de cabeça, não passa em três minutos, você não mina uns dez minutos, quando você toma, para dor de cabeça passar, não é assim? vai ser um remédio para dor de cabeça, precisa de uns dez minutos, domina, tem que ser bom, uma aqui, eu tenho uma quimioterapia, não é uma sessão só, tem que ser algumas, ainda tem, só perde um cabelinho aqui, perde ali, perde acolá, o olho fica com olheira, como é que a pessoa vai ser curada, no mundo espiritual, em três minutos? outro, então, eu zelo pela palavra, então, nós não estamos aqui buscando um fã clube, mas aqueles que verdadeiramente, não aceitam 2019 de fracasso, não aceitam, ficar com a vida desgraçada, dizendo que é crente, quando está todo mundo vendo, que esse negócio de dizer que está crente, não está mudando nada, está mais quente, porque está mais perto do inferno, da miséria, da desgraça, do lixão do que de Deus, então, se nós queremos profetizar, profetizar que nós somos crente, somos filhos do Deus vivo, e que 2019 será a bênção, então, vamos mudar de atitude, vamos mudar de atitude, vamos lutar, vamos comer comida boa, amém? vamos comer comida boa, nós vamos crescer, nós vamos ficar forte, verso de número 5 de Mateus 10, Jesus enviou a estes doze discípulos, e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho, da gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, obrigado Jesus, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, e de graça dai, quantos já disseram isso, é pastor, vai ficar cobrando o evangelho, aí tem que dar de graça, vamos chegar lá, não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforja, sacolas, para o caminho, para colher alguma coisa no caminho, nem duas túnicas, nem sambalhas, nem bordão, que é cajado, porque digno é o operário, bordão e cajado, é aquilo que já deve ter visto, peço uma bengala, só que era maior, aquilo apoiava, para ajudar as pessoas a andar, subir morro, e etc, parava no deserto, depois que andava muito, fincava aquele cajado, aquele pedaço de pau, com aquela curva na ponta, encostava o ombro ali, e ali dava até para dar um cochilo, então isso é o bordão, isso é o cajado, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário, do seu alimento, o digno, é o obreiro, do seu alimento, obrigado, olha que coisa linda, mas quem vai dar o alimento, se de graça recebeis, não leva ao forje, não leva a nada, digno é o operário, do seu alimento, do seu salário, quem vai dar então? opa, começou a melhorar a sua mente aí, vai entender, e em qualquer cidade ou aldeia, em quem entrar, procurar e saber quem nela, seja digno, só um digno, reconhece, o valor de um profeta, o valor de um mensageiro da palavra, quem não é digno, na cidade, quando entrar na cidade, na cidade é cheio de, cheio de, mutreta, cheio de, muquirana, uma cidade é cheia de garrapijo, cheio de garranjo, numa igreja, cidade é igreja, tem de tudo lá dentro, é igual a arca de Noé, tinha animais limpos, tinha, mas tinha animais sujos, e os retos que se arrastavam, hello, Gênesis, e quando achares essa casa digna, verso 11, hospedai-vos aí, até que vos retireis, como é bom quando a gente encontra, uma casa boa, como é bom quando a gente encontra, um lugar que a gente é bem recebido, que a gente é tratado com dignidade, e que a casa é digna, não adianta, alguém me tratar com dignidade, o Pablo Escobar ressuscitasse e me tratar com dignidade, ele me tratou com dignidade, mas a casa dele não é digna, porque a casa é de droga, então eu preciso ser tratado com dignidade, você precisa ser tratado com dignidade, e você precisa estar no ambiente com dignidade, entendeu? Repetir, não adianta você estar no meio de pessoas, aquele galanteador, aquela galanteador, ou ser lindo, ou mulher nobre, ou você é educada, ou nossa, como você é uma princesa, ele te honrou, te tratou com dignidade, mas ele é um vagabundo, ele é um vagabundo, é o 7 e 1, e vice-versa, a mulher olha que profeta, ou que homem de Deus, mas ela é uma prostituta, ela é uma mulher do mundo, está entendendo? Nós, a benção completa, não é apenas eu te tratar com dignidade, é o meu lar, a minha casa, aonde estou, é digno para te receber, a igreja, não basta tratar os membros com dignidade, não basta chamar meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, minhas nobres ovelhas, não adianta numa igreja tratar você com dignidade, se dentro da igreja não há dignidade, o altar está à venda, o altar é uma bagunça, o altar está misturado com política, com um monte de sujeira, com falcatrua, quando então entrades nesta casa, saudai-a, e se a casa for digna, verso 13, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, olha que poder que Deus dava aos seus discípulos, ele tinha poder para dizer assim, a paz do Senhor, e tinha poder para dizer, você não terá paz, eu retiro a paz que você teria, eu retiro, alguém poderia dizer, se fosse dessa geração, está amarrado em nome de Jesus, nem assim as pessoas, não conhecem a palavra, elas chutam pela boca, porque elas vão ouvindo alguém falando, e vão cuspindo por aí, e vão falando o que houve, aí diz assim, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a paz, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa da cidade, sacude o pão dos vossos pés e mãos, em verdade, vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para o pai de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade, Sodoma e Gomorra, você sabe a história, de Gênesis, quando Deus mandou fogo, e destrói tudo, porque lá começou, a proliferação do homossexualismo, do lesbianismo, da viadagem, bem claro, começou em Sodoma e Gomorra, a idolatria, estúpida, essas maquiagens dos Drevkin, os Drevkin começou lá, Queen começou lá, sabia? não sabia, opa, transexual começou lá, Sodoma e Gomorra, um dia eu posso pregar isso, mas no meu livro Pais e Filhos, eu tenho uma parte que eu vou falar sobre isso, sobre isso aí, vai dar pau para a manga, eu vou falar, vai estar claro lá, todos os versículos bíblicos, como discernir que o meu filho está virando gay, como discernir que a minha filha está calçando o número maior, você vai ver, vai dar pau para a manga, vou fazer o que? tem que escrever, tem que falar, perco a minha cabeça, mas não vou perder o meu chamado, que a minha vida não termina aqui, minha vida vai iniciar lá, ela termina aqui, se eu negar o evangelho, aí ela termina aqui, porque o pau vai comer, no inferno não há vida, só há tormento, então meus amados irmãos, eu quero vos pregar, vos falar, e quero, são 20 e 55, vamos ver se até 9 e meio eu termino, para te ajudar, e você for ficar abençoado, Jesus está dando uma orientação para os seus discípulos, uma orientação tremenda, Jesus está dando para eles, algo que vai valer para as suas vidas, algo que vai, desculpa, algo que vai ajudá-los, a entender o princípio, de ser abençoado, e abençoar, em Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus passa a madrugada inteira, no monte orando, para escolher 12 discípulos, uma multidão que ele tem, ele não teve só 12, tinha uma multidão, mas dessa multidão, ele escolheu 12, para segui-lo mais de perto, e ele passou a madrugada toda, ele não passou a madrugada toda, para escolher 12, para que aqueles 12 fossem, o símbolo da miséria, o símbolo da desgraça, o símbolo da pobreza, o símbolo de homens desgraçados, não, escolheu homens, para que eles fossem cheios da unção, da autoridade, do poder, você está vendo aqui, eles receberam, quando foram escolhidos, um são aqui, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos, olha que tanta autoridade, então, estava claro, que aqueles homens, receberiam de Deus, eram comissionados por Deus, como um são, um chamado, que seria a bênção, para as pessoas, mas para as pessoas, que os, recebessem com dignidade, as pessoas, há muita gente, que foi curado por Jesus, você concorda comigo, no novo testamento, muita gente, mas a bênção, parou na cura, não prosperaram, a Bíblia não diz que prosperaram, cresceram dali adiante, em outras áreas da sua vida, quando Deus se aproxima, quando Deus te apresenta a sua vida, quando Deus te quer, quando Deus te traz para o lado dele, ele quer abençoar a sua saúde, quer abençoar a sua vida sentimental, ele quer abençoar os seus filhos, ele quer abençoar a sua vida financeira, a sua vida, não pode ser abençoada só no financeiro, o que adianta você ter dinheiro, e ser infeliz sentimentalmente, o que adianta você não ter ninguém para amar, se você decidiu não ter, amém, é bênção pastor, eu decidi ser eunuco, um eunuca de Jesus, amém, foi uma escolha, mas se você deseja, olhar para o travesseiro do lado, e ter alguém que você possa dizer, eu te amo, e também ouvir um te amo, Deus quer te abençoar, o que adianta você ter alguém, que você diz te ama, e ele diz te amo, mas você quando abre a geladeira, só tem um carvãozinho, uma garrafinha de água lá dentro, é isso que Deus quer para a sua vida, não, Deus quer que vocês prosperem, agora não é o período das férias, que adianta você se amar e vai para a igreja, mas aí você não pode tirar umas férias, porque você está durando, você não pode fazer uma viagem, não é nem para Paris, não, vou nem chegar até Paris, nem até a Disney, que é muito linda, embora alguns pastores imbecil, dizem que a Disney é do diabo, não tem nada a ver, não estuda a Bíblia, e fica colocando isso na cabeça de pessoas, que tem vontade de ir lá, aproveitar a vida, Disney é benção, meu irmão, Disney é benção, é benção pura, muita benção, vá para lá para você ver, para disso, como é que não é benção, os hotéis maravilhosos, a comida boa, o povo alegre, todo mundo sorrindo, músico o dia inteiro nos parques, todo mundo alegre, todo mundo brincando, os casais se esquecem, os seus problemas lá, como é que pode ser negócio do diabo, esses infeliz aí, que nunca foram, tem medo de descer elevador, e não quer que você vá lá, e desça na montanha russa, hello, então, não vou mais nem falar de Disney, nem de Paris, você não gostaria de ir para uma praia Maceió, que gostaria, de ir para um lugar lindo, paradisíaco no Brasil, gostaria de uma praia, não, eu não gosto de praia, gostaria de ir para uma cidade, gostaria de ir para Gramado, para Canelas, viver uma nova lua de mel, mas sem dinheiro, onde você vai? Concorda comigo? Você vai ter que ir para a casa da sogra de novo, para a casa do sogro, vai ter que ir para o sítio do seu primo, aquele cunhado de Chatea Unida, você tem que aguentar a bucha lá, porque você não tem dinheiro, o dinheiro que você tem, dá para comprar dois quilos de carne, uma dúzia de laranja, uns dois pelas de pão, para você dizer que não chegou na casa dele, sem nada na mão, Deus quer nos abençoar, Deus quer que você tenha as melhores férias, Deus quer que você descanse com honra, Deus quer que você viaje, seja abençoado, porque quem criou todas as coisas foi Deus, o mundo é de Deus, mas Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas ele conheceu o Egito, era pequenininho, mas foi lá, quantas pessoas morrem, nascem no mesmo bairro, nunca tiveram o privilégio de sentar no avião, eu conheço gente em pleno século XXI, que nunca entraram no avião, não é por medo não, porque nunca tiveram oportunidade de viajar, nunca viajaram para fora do país, não é porque não quiseram, não é porque não houve oportunidade, e já pararam de sonhar, os sonhos nem levam eles mais em lugares como este, então o Espírito do Senhor, quando nós somos fiéis, ele nos leva a sonhar, ele nos leva a desejar, tudo aquilo que o Pai tem reservado, para aqueles que o amam, você já viu falar, inúmeras vezes, Isaías 1,19, se você quiser ouvir, comerás o melhor desta terra, falei esses dias sobre, Isaías 25,4, o Senhor prepara uma nova aliança para o seu povo, uma aliança de bênção, uma aliança para te abençoar, uma aliança para mudar a tua história, vamos ter um 2019 de verdade irmãos, vamos ter um 2019 que faça diferença, que faz sentido, para que você tenha o privilégio de acordar de manhã para trabalhar, vai ter que acordar de manhã, está difícil, mas você sabe que no final do mês, você terá o resultado, vai valer a pena as madrugadas, que você acordou para trabalhar, que você ficou até tarde, fazendo os projetos, tentando decifrar como seria, aquela reunião do próximo dia, mas você vai ver o resultado, na conta bancária, no seu bolso, você terá prazer de abençoar o próximo, você terá prazer de olhar para o teu carro, e dizer, eu vou trocar meu carro, você terá prazer, se o seu pneu estourar, você não ficará desesperado, porque você sabe que pode comprar um novo, você sabe que vai poder mudar, a mobília da sua sala, é isso que Deus quer para a nossa vida, mas falta fidelidade nessa geração, uma fidelidade sem troca, uma fidelidade real, então, esse texto está claro para nós, de graça dai, de graça recebei, de graça dai, então, esse de graça dá, porque de graça recebei, tanto é para quem tem para dar, como também quem tem para receber, esse texto Jesus está falando para os discípulos, olha, é de graça que eu estou dando essa unção para vocês, é de graça que eu estou dando esse poder, portanto, é de graça, porque vocês jamais terão condições de pagar, o poder do meu pai, o poder do espírito do meu pai, não tem preço, em inglês a gente falaria, it's priceless, não tem preço, it's priceless, não tem preço, então, por isso que ele está dizendo, de graça recebei, e de graça dai, então, nem quem tem para dar, pode cobrar, e nem quem recebe, pode pagar, porque é tremendo, o que Deus tem para nós, então, quem dá e quem recebe, é oportunidade do abençoador, e do abençoado, então, é bênção para os dois lados, então, meus amados irmãos, tanto serve para o mensageiro, pregador, prosperar, quanto para o recebidor, recebidor da mensagem, prosperar, por isso que Atos 20 e 35, disse melhor dar, do que receber, então, dar, é uma dádiva, dar é uma bênção, poder abençoar, é uma bênção, então, no verso de número 10, diz assim, não leve nem alforges, para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, porque digno é operário, do seu salário, quando as pessoas, nesse texto isolado, verso 8, diz, pastor, se é de graça que Deus deu, por que esses homens estão vendendo aí, a mensagem, não, eles podem estar expressando, de uma forma errada, podem, verdadeiramente, estar, pregando o evangelho, por interesse, já está escrito, em Filipenses capítulo 1, verso 15, adiante, Paulo está dizendo, que muitos pregam por porfia, e por ganância, mas o importante, é que o evangelho, seja pregado, Paulo termina, dizendo isso, a igreja de Filipenses, que estava cheio, de profissionais de púlpito, mas o certo, meus amados irmãos, que quando nós lemos, no verso 10, digno é o obreiro, do seu salário, se digno é o obreiro, do seu salário, então, por que eu não levo, ao forje, a minha sacola, por que eu não vou pregar, na sua igreja, ou na sua casa, ou aqui pela internet, eu não estou, se eu não está vendo, uma cesta, por que que eu, não levo duas túnicas, duas sandálias, Jesus estava dizendo, claro, eu vou revelar para você, digno é o obreiro, do seu salário, então, é que aquele, que recebe, a palavra do pregador, aquele, que recebe, a profecia, do profeta, aquele, que recebe, a mensagem, do mensageiro, é que está, responsável, de pagar, o salário, do obreiro, então, o obreiro, não deveria, precisar, cobrar, porque o povo, deveria, jamais esquecer, a responsabilidade, que tem, de honrar, quem está pregando, hello, olha, como é, que vai abrir, a tua mente, é por isso, que eu disse, lá em, eu digo, vou dizer, muitos versículos, para você, irmãos, Lucas 17, 10, se você só faz, o que é pedido, a você, você é inútil, está escrito lá, serve inútil, aquele que só faz, o que pede, então, se eu pregasse, na sua igreja, na sua casa, te cobrasse 10 mil, e você me desse 10 mil, você ainda assim, seria considerado, serve inútil, porque você só deu, o que te pediu, da mesma forma, que se eu te pedisse, só mil, e você me desse mil, com toda alegria, olha pastor, está aqui a oferta, que o senhor pediu, então, Deus está dizendo, claramente, que todo aquele, que tem o chamado, de pregar a palavra, do senhor, deve ser honrado, porque esta palavra, muda a sua vida, esta palavra, muda o teu destino, esta palavra, muda o teu caminho, esta palavra, te livra da lama sal, esta palavra, te livra das armadilhas, esta palavra, te livra, de tudo que não é bom, esta palavra, por isso que eu digo, terra fértil, é aonde tem palavra, verdadeira, agora, é você que tem que discernir, pelo Espírito de Deus, pela palavra, ter uma Bíblia, vou ver se você, pastor, está pregando, se o meu pastor, na minha igreja prega, eu não sei quem é, seu pastor, não sei o que é, que tu ouve, eu sei o que eu prego, porque eu sei, de quem eu ouço, eu sei, e não estou aqui, criando uma seita, para que todas as pessoas, que me ouvem, sejam idólatras, meu, e tudo que tem, dê no meu ministério, não, estou aqui pregando, ensinando a você, para você ser fiel, na igreja, que você escolheu congregar, ou ser fiel, nesse ministério, se Deus te abençoar, através desse ministério, abençoar a sua vida, de fato, você pode, como o Beninim, Beninim não tem igreja, Mike Mordock não tinha igreja, morre ser uro, então as pessoas, não abençoavam ele, a pessoa dá o dismo, na igreja, em que ela é membro, mas dá oferta, a esses, a esses ministros da palavra, desculpa, exemplo, como que o Beninim sobrevive, se ele não tem igreja, ele sobrevive das ofertas, quantas vezes eu, honrei o Beninim, e quero esse ano, voltar a fazer, de uma forma forte, então, eu posso, se eu fosse membro, da igreja Cis, eu dou meu dismo lá, mas a minha oferta, eu vou entregar o Beninim, vou entregar, o judeu rabino, que nós ajudamos, enfim, então a bíblia está clara, Jesus está deixando claro, olha, vocês não precisam levar nada, não se preocupe com nada, quando saírem para fazer missões, porque digno é o obredo do seu salário, e eu vou levantar pessoas, para honrar vocês, então meus amados irmãos, nós, devemos reconhecer, os homens de Deus, você precisa estar debaixo, de uma benção profética, apostólica, como queira dizer, você precisa estar debaixo, de uma benção, de uma autoridade, de um homem, ou de uma mulher, que Deus chamou para esta obra, porque por causa do dinheiro, muitos pilantras, mulheres, homens, se intitulam profetas, e pastor, para tomar o teu dinheiro, nunca foram chamados para nada, mas aí, as pessoas fracas, não sei se é o seu caso, a pessoa está tão fraca, ela não busca conhecimento, é só dar uma profecia, uma profetada, você empolga, já tira logo o dinheiro da bolsa, e abençoa a pessoa, já faz logo assim, por quê? Porque a pessoa, ela está vulnerável, ela não tem conhecimento, e ela gosta de ser lisonjeada, quem não gosta de receber uma profecia? Deus vai te dar um príncipe, Deus vai te dar uma princesa, Deus esse ano vai te dar, muito dinheiro, Deus vai te dar muita saúde, Deus vai te dar uma mega empresa, Deus vai, eu estou vendo você fazer muitas viagens, para fora do país, as pessoas ficam emotivas e gostam, e é para essas que eles dão oferta, e esquece de honrar os verdadeiros profetas, então meus amados irmãos, olha o que Jesus está dizendo, a casa que é digna, hospedai-se nela, aquelas que vou receber com dignidade, aleluia, por isso Deus está dizendo, através de Jesus, não precise levar ouro, consigo, nem prata, nem bronze, nem alforja, que é a sacola, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajada, o que representa? Não leve bolsa, não se preocupe, um verdadeiro pregador do evangelho, não precisava se preocupar, com a luz, se vai cortar, e devia ficar se preocupando, em orar, buscar uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, para pessoas como você, um homem de Deus, não poderia estar dormindo, preocupado, se vai pagar o aluguel, preocupado, que o seu carro, está sem gasolina, a preocupação dele, ela está envolvida, com as coisas do reino, porque ele sabe, ele, o homem de Deus, que há pessoas, que estão se preocupando, em suprir, as necessidades dele, por isso, nós começamos, lendo o texto, de 1 Samuel 9, a história de Saul, e o seu servo, indo encontrar, com o profeta Samuel, porque não poderia ir, diante de um homem de Deus, que tinha uma palavra, de bênção, uma palavra, de direcionamento da vida, sem nada na mão, e quantas pessoas, ouvem, não só eu pregar, vai numa igreja, e não dão uma oferta, e quando dão, dão a sua pior nota, a sua pior moeda, quantas vezes, você já fez isso, seja sincero com você, não precisa dizer para mim, quantas vezes, você entrou na igreja, você não se preocupou, com dinheiro, você só tem 50, 50 é para pizza, pelo menos, na Assembleia de Deus, ainda tem, que é um negócio, que eu não concordo, mas pelo menos, nessa hora, é bom, que o cara, só toma 50 aqui, só podia me devolver 45 reais, mas nas outras não, o cara, ele não tem trocado, ele não dá nada, e se ele tiver só 5, ele não dá, porque o 5, é do dinheiro da passagem, do 11 da manhã, ele acredita mais, que ele precisa chegar, no trabalho amanhã, do que Jesus vai voltar, naquela noite, com 5 reais, que ele tem no bolso, é hipocrisia das pessoas, a falta de fé, a falta de fé, muitas das vezes, a falta, de uma mensagem, tutano, que entra dentro, da alma da pessoa, e a pessoa, porque, por exemplo, o evangelho que Pablo prega, tem duas, ou você converte, ou você desvia, sabia, vou melhorar, ou você me ama, ou você me odeia, porque esse evangelho aqui, não tem capa, não tem maquiagem, é ou não é, e eu não prego, repito, porque eu sou santo, sou melhor, eu prego que essa é a verdade, independente de quem eu sou, eu tenho que pregar a verdade, porque Deus não tem nada a ver, com a minha miséria, então, se eu prego a verdade, você tem que honrar, você não pode ficar aí, na internet, recebendo amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, e o que é que você fez, tá bom, para esse ministério, que Deus levantou, para abençoar a sua vida, numa quarta dessa, meus irmãos e minhas irmãs, já houve tempos que eu precisava, hoje eu ganho muito bem, eu ganho muito bem, muito obrigado, eu ganho muito bem, eu moro bem, olha, não dá para você ver, mas eu moro muito bem, o meu carro, é muito bonito, e muito bom, opa, eu visto, muito, opa, você já me viu, numa igreja, meus terninhos, o meu perfume, opa, com todo respeito, não tem jequiti não, o meu perfume, é tudo francês do show, não estou dizendo, eu estou só querendo te abençoar, eu não estou aqui pregando, para você mandar sacola de dinheiro para mim, é para você ser abençoado, eu estou ensinando esta noite, como ter um 2009 abençoado, é isso que eu estou te ensinando, então é bom eu dizer para você, que eu ganho bem, porque se na empresa que eu estou, não me dá, o que eu creio, o que eu mereço, eu pulo para outra, porque eu prefiro pregar o evangelho, de graça, na África, do que trabalhar aqui no Brasil, para ganhar, me recaltei, e ganhar muito bem, e você não sabe, cada olho meu, você está vendo, é pequenininho aqui, mas o meu olho espiritual, não cabe nesta casa, cada um deles, porque eu sei aonde, eu preciso chegar com o evangelho, então só para te ajudar, então não estou fazendo isso, para você dizer, o coitadinho do profeta, vou mandar um dinheirinho para o profeta, ele deve estar precisando, tirar umas férias, não, 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 esse ano, esse ministério, quer construir uma escola, de primeiro e segundo grau, na África, na cidade de Catemba, eu quero levantar, pagar professores, todo mês, esse ministério vai pagar, vai estar estampado, no nosso site, as professoras que vão ser assalariadas, vão ganhar um salário digno, lá na África, vai ensinar minhas crianças, aquelas crianças indo para a escola, tendo merenda, café da manhã, almoço, sopinha, aleluia, então, eu, esse é o alvo do meu ministério, né, os livros, vou tirar os livros, porque não é obrigação sua, mas essa obra missionária, ir para a televisão, meu alvo, já há anos isso, pregar esse evangelho, na televisão, numa rádio, você poder ligar a rádio de madrugada, e ouvir, aleluia, então, meus amados irmãos, quando a Bíblia está dizendo, quando entras numa casa, não levais nada, hello, eu entrei na tua casa, aonde você está aí, ah, eu estou no trabalho, hello, está entrando no teu coração, essa mensagem, é a tua casa, 1 Coríntios 3,16, a tua casa, se eu entrei, você me permitiu entrar na tua casa, para pregar esse evangelho, deixa eu lhe dizer, que a sua casa seja digna, e saiba honrar, os profetas, que Deus enviou, na sua casa, e você abriu a tua porta, porque você quis, para receber, as palavras, que vem de Jesus, louvado seja Deus, então meus amados irmãos, Deus, estava ensinando, e eu muitas das vezes, fui prejudicado, por causa do meu orgulho, meu orgulho, não aceitava a oferta das pessoas, e Deus falou muito comigo, esse ano de 2018, que passou, meu orgulho, ah, eu não quero, não cobro nada para pegar, eu estava ganhando muita glória, ah, esse pastor é diferente de todos, Deus me cobrou isso, e esse ano, esse ano, eu vou ter uma, já tem uma secretária abençoada, tem uma secretária abençoada, no nosso escritório, tem uma Rodney abençoada, a Daniela, a sua esposa abençoada, tem uma Fernanda, tem uma, tem mais gente que quer ser, tem uma Lília, mas a Lília no México está na América, mas a Daniela, querendo Deus, será a minha, a que vai fazer minha agenda, então é isso aí, olha, você quer levar o profeta aí? Sim, o profeta é o seguinte, o profeta, ele quer que o senhor leia, e medite em Mateus 10, e também em 1 Samuel 9, o senhor medite aí, que o profeta é o seguinte, ele tem obra na África, na Índia, e quando ele vai para a África, para a Índia, para a China, são meia dúzia que preocupam com ele, então ele não, ele não vai aí, pregar na igreja do senhor, para o senhor dar para ele uma pizza, depois que ele prega duas horas, que vai enrolar o estômago dele, ele vai, ele vai continuar pregando na internet, que é pela internet, que vem 90% das ofertas, o pastor Pablo, ter ido fazer missões, em Tioflotone, na China, na África, em Hong Kong, hello, vai ser assim esse ano, vai ser assim esse ano, ensinar as pessoas, então, esse orgulho meu vai sair, esse vai sair, então as pessoas vão ter que cumprir viver esse evangelho, então, se você acredita que eu estou sendo benção, que eu estou te pregando a palavra, que eu estou esmiuçando a palavra, tanto falamos mal do Silas, se o Silas não te tivesse pedido como pediu, ele teria aquela igreja maravilhosa que ele tem? Teria? Ele estaria na Band como ele está? Estaria? O R. R. Soares estaria na televisão? O Edir Macedo estaria na televisão? Ah, mas eles estão, pastor, mas e eu, eu não posso estar? Se eu não peço, eu não vou, então é melhor que eu peça, para que eu vá, concorda? É melhor que eu peça, porque eu dei uma de humilde, escondi o meu orgulho, não a humildade falsa, não fui para lá, então é melhor, que ninguém me elogia, que todo mundo me chama de bota desgraçada, é mais um, e eu posso ir para a televisão e alcançar milhares de almas, eu posso de verdade construir uma mega escola de primeiro e segundo grau na África, onde as crianças nunca vão na escola, não é melhor assim? Então agora eu acabei com orgulho, então agora eu vou abrir essa boca e vou falar, é minha secretária, quando alguém me ligar, pastor, alô, o senhor faz a agenda? Por gentileza, o senhor podia ligar no número 22364517, e falar com a dona Daniela, e ela vai dizer para o senhor, que Deus abençoe o senhor, eu não trate nesse assunto, viu meu pastor? Te amo, hein? vai ser assim, porque eu já vou fazer 56 anos dia 17 de março, não parece muito cada misericórdia de Deus, a L'Oreal existe, a L'Oreal me ajuda, e Deus é bom, e a Nossa Senhora da Plástica também já me ajudou, uma vez aqui, me ajudou a Nossa Senhora da Plástica, só que a Nossa Senhora da Plástica, o nosso senhor que abençoou a mão de alguém da Plástica, me ajudou, louvado seja Deus, então meus amados irmãos, eu quero dar a você oportunidade, essa noite de você abrir o teu entendimento, e ser abençoado, tá bom? se Deus te levantar profeta na sua vida, cuide de ser parte da prata do ouro que vai na casa dele, você quer prosperar? Um pastor também tem direito, todo mundo quer criticar o universal, todo mundo entra na igreja para melhorar a sua empresa, você não vê o testemunho, é porque eu tinha uma empresa quebrada, agora a empresa melhorou, eu tinha um carro, agora eu tenho a 3, e pá pá pá, eu tinha um casamento falido, agora meu casamento melhorou, mas, eu queria que alguém subisse, eu quero dizer aqui, que eu estou subindo na igreja do pastor Pablo aqui, e aqui o Deus me abençoou, mas eu quero também testemunhar, o pastor Pablo era pop, ficou rico, o pastor Pablo não tinha carro, agora tem carro, o pastor Pablo tinha esposa, agora tem esposa, o pastor Pablo não tinha lugar para morar bonito, agora mora bonito, não seria bom? não seria bom? você gostaria que o seu Deus fosse um favelado, você ia crer nele? você gostaria que o seu Deus fosse um frouxo, um fraco, você ia crer nele? mas se nós achamos que Deus é dono ouro da prata, e Deus é poderoso, amém, então que o seu pastor, o que você escolheu para ser seu pastor, o seu profeta, o seu mensageiro, o seu conselheiro, que ele seja abençoado, que você tenha prazer de apresentá-lo, esse é o meu pastor, bafo de onça, dente tudo quebrado, cabelo no nariz, cabelo saindo pelas orelhas, rebela no olho, nos olhos, óculos quebrados, arremendados com durex, cabelo todo arrebentado, camisa velha, sapato velho, um carro sem ar, com calor desgraçado, é esse o pastor que você quer? não é esse que eu quero pra mim não, 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 o meu não, o meu é chama Jesus, tinha uma casa em Carfane 1, na Carfane 1, à beira da praia, e foi pro céu e tá na glória, porque não encontrou lugar no alfavírio, pra comprar que fosse a altura dele, você quer lá, Las Vegas não tinha, Champs-Élysées não tinha, alfavírio não tinha, foi pro céu, então, eu sou um pastor, e estou empresário, embora eu gostaria de ser só pastor, mas por falta de pessoas fiéis, eu tenho que ser pastor e empresário, mas Deus vai encaminhar as coisas e vai dar certo, porque eu tenho certeza, que se Deus me der 20 pessoas, só tem 6, se Deus me der mais, 14, oh, aleluia, você vai me ver pregando, arra a televisão, 20 pessoas de fé, 20 pessoas que amam essa obra, e eu tenho agradecido a Deus, por pessoas humildes como Felipe, pessoas humildes como a Dona Márcia, pessoas que são constantes, Lídia, são constantes, eles não ficam esperando o final do mês, se tiver hoje sem ex-dão, se tiver amanhã 50, a Dona Márcia não assiste um culto, sem que ela coloque 50 reais, pode ser domingo, feriado, ela vai lá no banco, e coloca o dinheirinho, valorização, ela está vivendo, Mateus 10, Deus tem que honrar, é por isso que Deus tocou no meu coração e disse, monta uma empresa para Dona Márcia, para Manel e para Fátima, e você meu filho, não tire nada para ti, a sua parte da empresa de desentupir, para fazer limpeza de caixa, etc, 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 o dinheiro é tudo para missões, Deus honrou eles, está honrando eles, ela está aí online, não sabia não, Dona Márcia Martinez está aí, Manel Martinez está aí, Fátima Aquino está aí, e se forem fiéis, essa empresa vai crescer, porque já tem notícias, que já tem contrato de 4 mil, de 6 mil, mais 20 torres, está cheio de trabalho chegando, olha aí, quem que Deus usou? O profetinha, profetinha, abençoar, porque eu quero, queria que ele se tornasse empresário, pudesse ter dinheiro, para ter o carro deles, ter uma vida melhor, e poder entender a prosperidade, e eu disse, o meu, quem não dá, como eu, não importa, a sociedade é para 3, dividido por 3, vou comprar o carrinho, a Fátima ajuda no que pode, vamos fazer, e o lucro, os meus 33, é para missões, não é para mim, então Deus, tem que honrar, então eles já estão começando a colher, então Deus vai honrar, então, meus amados irmãos, deixa Deus te usar, qual é a igreja, qual é o profeta, que tu escolheu, não importa pastor, eu sou da igreja, Sara Nossa Terra, honre lá, abençoe lá, Deus vai te honrar, lá na Sara Nossa Terra, aleluia, mas se você come também, nesse ministério Pablo de Mendes, deixa Deus te usar, não seja inútil, faça, aí eu vou dar, meio que de amendoim, meio que de banana, vou abençoar, porque, esse culto também me abençoa, esse profeta também me abençoa, e olha no site dele, a obra linda, que ele está fazendo, na África, no Brasil, na China, abençoa, então, é a lei da semeadura e da colheita, a Galatas 6,7, come e colhe, ele planta, ele colhe, amém irmãos? Versículo 6, de 2 Coríntios 9, Deus, alegra-se aquele que dá com alegria, verso 7, desculpa, porque no verso 6, diz aquele que semeia muito, muito colhe, então, Deus, irmãos, está dizendo aqui, de graça, recebei, de graça, dá, e nunca mais esqueça isso, porque ele está dizendo, a minha mensagem não tem preço, nenhum de vocês pagaram um preço, como o meu filho Jesus pagou, então, tudo que vocês pregarem, ele deu de graça, não há dinheiro deste mundo, que pague o preço do teu sangue, derramado naquela cruz, não há dinheiro que pague, uma pessoa sendo curada de câncer, sendo curada de HIV, sendo ressuscitada, uma pessoa que é liberta de uma depressão, de possesso de espíritos malignos, não há nada que pague, então, meu amado, é eu dizer para você, que tudo que eu prego para você é de graça, sabe por quê? Porque não há preço, eu não paguei preço, para receber o que eu estou lhe pregando, é de graça, eu estou te dando de graça, porque Jesus nunca ficará devendo, a mim, a você, nada. Então, em nome do Senhor Jesus, por que eu preciso valorizar, os enviados de Deus? Por que você precisa, esse ano, valorizar os profetas, que pregam a palavra? Por quê? Por causa do verso 10, que diz assim, olha, olha aqui, capítulo 10, verso 20, diz assim, deixa eu ler para vocês, verso 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que há vez de falar, porque naquela mesma hora, vós serais ministrado o que há vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o espírito do vosso pai, é que fala por vós, no mesmo capítulo, por que eu tenho que valorizar, aquilo que eu recebo dos profetas? Porque ele não está falando de si mesmo, é o Espírito Santo, é a voz de Deus, através do Espírito Santo, usando os lábios daquele que prega para você. Se você não valoriza, você está desprezando a voz de Deus. Por isso é que no Êxodo 23, verso 15, Êxodo também, 34, verso 20, diz assim, não vaza a presença de Deus, de mãos vazias. É por isso que eu li 1 Samuel, capítulo 9, verso 5 e adiante, não poderiam ir à presença do profeta Samuel, nem Saul, nem o seu servo, buscar uma palavra de mãos vazias. Se você vem ouvir esse culto, e você não espera receber nada, parabéns, venha de mãos vazias. Se você entra numa igreja, e você não espera, não tem expectativa de receber nada, muito bem, vá de mãos vazias. Mas se você procura ler a Bíblia, você procura jejuar, você procura subir ao monte, você procura ir à igreja, você procura ouvir um culto como esse, porque você quer receber uma bênção de Deus, você não pode estar de mãos vazias. Você tem que abençoar. Você tem que acreditar. No que está escrito, lê lá, Êxodo 23, 15, Êxodo 34, verso 20. Por isso que o certo é todas as vezes que você vai ouvir um culto, você já tenha preparado a sua oferta, seja um real que é o que você tem, ou seja um melhor, seja um milhão, você tem que abençoar. Porque hoje, meu irmão, olha, nós não podemos dar desculpa a mais. Você faz um depósito no banco, 24 horas mesmo quando é feriado. Você faz transferência bancária. Só não dá quem não quer. Só não dá quem gosta de se esconder na falta de caráter que está incutido sobre si. E aí fazem justificativa. Nós justificamos, mas jamais nos explicamos diante de Deus. Então, você quer, a minha pergunta para você vem do Espírito Santo. Você quer um 2019 abençoado? Ou você quer de novo essa mesma lenga-lenga? Você quer empurrar com a barriga 2019, o que eu fiz com 2018? Você quer empurrar? Você quer viver o pior? Você quer ficar, você quer fazer do seu domingo uma sexta-feira negra? Porque você sabe que na segunda as contas vão chegar? Você quer ter férias bichadas? Você quer ter os filhos estudando as piores escolas? Você quer comprar os piores materiais? Você quer atrasar a conta dos seus filhos? Você quer continuar com o seu carro com IPVA atrasado? Você quer continuar com o seu carro velho, todo empipinado? Você quer continuar com o seu nome sujo, amarrado, que você não pode ter nada na vida? Ou você quer mudar essa história? Se você quer mudar essa história, ouça o que o Espírito Santo está dizendo a sua vida. Apocalipse 2.7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Aleluia! Aleluia, irmãos! Aleluia! Você só não sai daqui crente? Se não quiser. Porque até o Satanás quer que você seja, depois de uma mensagem dessa, até o Satanás, pelo amor de Deus, eu quero me livrar dessa pessoa, porque ele tem medo, não é de quem diz que vai à igreja, é de quem verdadeiramente é cristão. Porque se você é verdadeiramente cristão, Satanás não vai mais mexer com você. Ele pode até tentar, mas assim vai cumprir Deuteronômio 28.7. Por um caminho ele vem, por sete, fugirá de vós. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, no capítulo 10, e minha irmã, bateu os 10 ainda, verso 32 e 33, ele disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. O mesmo texto de graça recebei, de graça dá. Comecei no verso 5, já estou no verso 32 e 33. O que que quer dizer isso? Porque Jesus está dizendo para eles, olha, se não receberem vocês com dignidade, sacudir o fogo. Vão perder a oportunidade de receber a mensagem, de ser abençoados. O que quer dizer, Jesus? Quer dizer que eles não estão me honrando diante de homens. Não, não entendi. Aquele que me negar diante de homens, eu negarei diante do meu Pai. Se você não honra a Deus diante de mim, sou homem, é como se Deus me enviasse a pregar para você. Aquele que me negar diante dos homens. Eu estou pregando, mas você nega, porque você não crê que Deus está me usando, ou ainda que crê que Deus está me usando, eu gostei, mas se eu falo muito de dinheiro, eu não gostei. Então, você está negando Deus diante dos homens. Se você nega Deus diante dos homens, os seus profetas, ele te negará diante de Deus. Entendeu? Como é que fica simples? É simples para você entender e dizer, agora eu entendi, pastor. Já tem centenas de pessoas que sempre disseram para mim, agora eu entendi, pastor. Nunca ninguém me ensinou. E aí, o que você está fazendo aqui para frente? Aí, a pessoa continua infiel. E aí, ela vive essa utopia. Ela fica dizendo para os outros que Jesus é bom. Ah, você deveria ser crente. Você tem que ser crente. Aí, olha para a vida da pessoa. Pô, mas você é crente igual você é. Eu prefiro ficar como eu já estou. Sua vida não muda. Então, meu irmão, vamos reconhecer as mensagens de Deus. Vamos reconhecer os profetas de Deus. Vamos reconhecer, se você está em uma igreja que prega a palavra, reconheça a honra e lá. Hebreus 7, 5. Porque a Bíblia diz, pastor, mas por que eu tenho que dar dinheiro ao homem? Eu dou para as pessoas. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 7, 5, que os chamados a sacerdote e a levita pelo Senhor têm o direito de tomar o dízimo e a oferta do povo. Está escrito na sua Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículo de número 5. Então, está lá escritado. Ah, pastor, Jesus nunca falou de dízimo do Novo Testamento. Opa, então deixa eu aproveitar. Mateus 23, verso 23, disse Jesus, ó fariseus e escribas, vós dás o dízimo de tudo, como é que é? Vós dás o dízimo de tudo, opa, dás o dízimo de tudo, os fariseus, do coinho, da hortelã, do endro, mas falta a segunda parte, a misericórdia, a fé, o amor, a bondade. Façai essas coisas, continue dando dízimo, façai essas coisas, sem esquecer as demais. Então, Jesus nunca falou de dízimo. Olha como ficou fácil para você entender. Mateus 23, 23, lê lá. Você não consegue decifrar um iPhone, um smartphone, um Android, fuça daqui, fuça dali, parará, parapapá. Hã? Você não vai conseguir decifrar Mateus 23, 23? Só se você não quiser, mas que está escrito, está. Então, Jesus escreveu lá, meus amados irmãos. Está escrito, dito por ele. Aliás, toda a Bíblia foi dita por ele, mas tem gente, já, eu não tenho nenhum texto falando que ele diz, que Paulo disse, que Moisés disse, então eu estou lhe dando esse, poderia te dar o outro, e um dos livros que vão ser lançados este ano é sobre finanças. Um dos sete livros é finanças. Mais de mil versículos bíblicos. É lá abaixo. O negocio não tem Bíblia, o negocio vai ter que ler e comer as páginas. Pode ficar com raiva, mas que vai estar escrito, vai. Então, você quer receber nesse 2019 uma bênção sem igual? Vou pregar essa semana, ou semana que vem, a bênção tripla. Quando o povo de Deus colhia em um ano para três. Você gostaria? Hã? Viver em 2019, colher em 2019, para 2020, 2021, 2022? Hã? Ah, que maravilha. Pois Deus é poderoso. Na próxima Copa do Mundo, você ainda está mamando, você ainda está vivendo, colhendo o que você plantou em 2019. Vou pregar isso para você, ouve. Vou, Bíblia. Bíblia. Levítico 25, já pode até, eu dei disso no último curso, já pode ler o Levítico 25. Vai anotando as suas anotações, eu vou pregar. E você vai entender. Tem uma mensagem linda, por que a mulher fica grávida nove meses, por que ela não tem que ficar grávida seis meses, três meses, doze meses, onze meses, vinte e quatro meses, por que Deus escolheu o número nove para ela ficar grávida? Isso tudo tem que ir para cá. É isso aí. Mas se eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, como é que eu vou para cá? Agora, você imagine se eu tenho o privilégio hoje dos Silas, ou de tantos outros. Eu posso, com dignidade, viver só da obra. Já pensou? Eu posso viver só da obra. Mas eu, só Deus sabe o que eu passei, dezenove anos, vivendo só da obra. Meu Deus. Semanas e semanas com mi hoje, sem mi hoje. Então, depois de ter conhecido, ser presidente de uma multinacional. Então, Deus tem me honrado, depois que eu comecei a trabalhar. Mas confesso aos irmãos, que eu preferia, precisa desta forma abençoada, e muito mais, dedicando vinte e quatro horas ao evangelho. Poder pregar de manhã, à tarde e à noite. Poder fazer seminários, bíblicos, três, quatro dias. Mas eu tenho que cuidar das minhas obrigações, porque eu não posso ser gigolô da empresa que confiou, na minha consultoria, na minha, no meu trabalho, na área comercial da empresa delas. Mas, enfim. Então, meus amados irmãos, já estou terminando. Nove e trinta e sete. Eu disse para você que meus cultos, é duas horas. Culto de ensino meu é duas horas. Se tivesse louvor, cantoria, aí durava mais de cinco. Então, são duas horas poderosas. que você pode, esse culto fica gravado, você pode ouvir, você pode dar pausa, assistir de novo, chamar um pastor, ser uma pastora, chamar os apóstolos, ressuscitar a profeta, e ver, esse cara pregou a verdade, é bíblia aí que o senhor não pregou? Consultar a internet, com o Google, ficar no Google, aí foi um negócio aí de hebraico, vamos ver lá. Então, vai ficar gravado aí para você. Então, eu quero que você creia, que se você recebe essa mensagem hoje, entende definitivamente a honra. Você sairá muito abençoado. Já sai abençoado, este dia 2 de janeiro. Vai sair daqui cheio da graça. Quando nós citamos o exemplo do servo de Saúl, Samuel não pediu nada. Se você continuar lendo o texto de 1 Samuel 9, ele não pede nada. Ele simplesmente recebe. Você vai ver lá. Ele recebe o que Saúl tem para dar para ele, o servo. Por que ele não precisa dizer, pastor? Porque já estava escrito na lei. Já estava escrito na lei. Sabe, meus amados irmãos, uma coisa triste, Neemias capítulo 12, verso 44. A Bíblia diz, existe dois textos em Neemias que contrapõem. Neemias 13, 10 e Neemias 12, 44. No 12, 44. Neemias escreve que as pessoas estavam trazendo as suas ofertas alçadas. Ofertas alçadas, lucro sobre o que estavam ganhando. Os dízimos e as primícias o melhor do que tinha. As primícias. Primícias, eu não tenho resultado ainda, mas eu vou dar as primícias. Aleluia. Dízimo, eu vou dar 10% do que eu produzi. oferta alçada, lucro que eu obtive nos meus negócios. As pessoas estavam, meu livro de finanças vou decifrar item por item. As sete ofertas instituídas por Deus. Item por item. Então, Judá, a Bíblia diz que Judá estava alegre. Por que estava alegre? Estava alegre porque os levitas e sacerdotes, está escrito lá, estavam pregando do evangelho, estavam pregando a palavra de uma forma poderosa. E eu, às vezes, penso que eu não devo estar pregando a verdade. Por que, pastor? Ah, porque quase ninguém abençoa esse ministério. Eu ainda consigo contar quem abençoa. Que Deus me dê graça que eu chegue um dia que eu não consiga contar mais. os quantos mais onde abençoar esta obra e acreditar ver nos vídeos que eu postei da África, de Tio Flotone e muito mais que em 2019 eu quero construir a escola. Eu preciso ir na África em março. Eu quero ir na África em março para ter reunião com o governo, os líderes dos bairros que lá os líderes do bairro na África é como se fossem os deputados, os vereadores chamando líderes de bairro. Cada bairro tem um líder. Quero reunir com eles para fazer tudo de forma legal e construir essa escola. Então em março eu quero viajar. Você quer ajudar que eu vá em março? Março. Começa a escola bíblica. Quero reunir pastores. Então eu quero lançar a Pedra Fundamental. Quero ver se eu já consigo dar a entrada do primeiro lance do terreno. Junho, terminar de pagar o terreno em julho para começar a construir a escola. De primeiro e segundo grau. Aleluia. Maravilha. Então, você, eu às vezes eu penso que eu não estou pregando porque as pessoas não têm nos honrado. Mas eu agradeço a Deus porque hoje Deus mandou pregar essa mensagem. Dia 2 de janeiro. E eu sei que Deus está levantando hoje pessoas como você. Eu tenho certeza que vão passar a ser escudeiros fiéis nesta obra e vão contemplar e vão ter orgulho. Assim como eu convidei agora no final do ano para quem quisesse ir comigo para a África e para a China eu convido você. Já se prepare em março. Março desse ano que passou eu passei o meu aniversário na África tomando banho de canequinha porque não tinha água lá não tinha chuveiro não tinha cortado a água da Jocum então na bacia tomando água tomando banhozinho de alga fria. Então você quer ir? Já providencia a Março. Eu quero ir, pastor. Já providencia a Março. Vai comigo. Vamos para a África. Nome de Jesus ser benção. Quantos dias? Vamos passar lá sete dias. Oito noites e sete Oito noites e sete dias. A senhora pode ir o senhor pode ir pode quem quiser ir. Prepare para a segunda quinzena de Março nós irmos para a África e você vai participar de tudo vai ver tudo. Quanto custa uma passagem? Se você comprar com antecedência pode pagar dez vezes o cartão na CVC vai comprar e pagar e vai gastar mil e seiscentos dólares talvez. Tá bom? Louvado seja Deus. Então, olha quando você não honra a Bíblia disse lá em Neemias 13.10 que eu falei o contraste dessas duas palavras no mesmo Neemias ele escreve no verso 10 do capítulo 13 que os levitas estavam fugindo estavam indo embora não estavam fazendo mais a obra de Deus por quê, pastor? Porque eles não estavam recebendo as suas porções a Bíblia diz que eles estavam indo embora porque as pessoas não estavam honrando é por isso que o pastor Pablo teve que depois ao completar quase 19 anos deixar o Evangelho dividir o tempo do Evangelho com o tempo do trabalho eu fiz igual está em Neemias 13.10 porque as pessoas não estavam me honrando e eu tinha duas uma passar fome e desonrar o nome de Deus ou fugir e procurar aonde estavam me dando abrigo por isso, meus amados irmãos em Números 18 verso 20 a 27 diz que aqueles que prestam serviço a Deus aqueles que prestam a pregar a palavra que se dispõem a pregar a palavra diz lá em Números 18 verso 20 a 27 deveria receber a porção do povo está escrito na sua Bíblia você sabia? em Juízes 17 verso 7 a 10 diz que um jovem levita de Belém de Judá aceitou ser idólatra na terra de Mica porque faltava prosperidade não tinha dinheiro não davam mais a ele a veste de sacerdote e faltava o sustento para ele Juízes 17 verso 7 a 10 eu sempre dou a passagem bíblica um jovem estava deixando o seu ministério porque o povo não honrava mais ele graças a Deus que ainda tem juízo não me tornei idólatra não me vendi para sistema em algum e aonde eu prego eu prego 100% a verdade doa a quem doer então termino essa última paginazinha e ora por sua vida para você começar o novo tempo com o Senhor Mateus 10 41 42 se você recebe o profeta na qualidade de profeta você recebe o galardão do profeta o que que é o galardão do profeta? é a paga de Deus através do profeta para a sua vida que honrou o profeta é simples se você recebe o profeta um copo de água fria verso 42 para o profeta que quer dizer o refrigério um copo de água fria não mata a fome nem sustenta ninguém aquilo é uma simbologia uma metáfora de Cristo nas entrelinhas aquele que trouxer o refrigério que reconhecer cruzera por isso que ele não levava duas túnicas nem sandália nem o cajado para descansar porque aonde ele entrasse teriam que prover para ele o sustento a sandália a túnica está suja prover e lavar roupinha vamos ajudar ele o profeta com a mesma roupa desde ontem vamos ajudar ele usando a roupa o profeta tem roupa para lavar eu levo para a lavanderia dando um exemplo estúpido para você entender cuidar dos homens de Deus todo mundo quer procurar o homem de Deus para receber cura para receber uma palavra de profecia para receber uma mensagem mas quando o profeta bate na porta para pedir uma ajuda o profeta só fica pensando no dinheiro aí já vem aí mais um devorador nem assim que as pessoas falam não sei se é o seu caso então quer receber a benção de profeta Lucas 8 verso 1 ou 3 aquelas mulheres serviam a Jesus com seus bens está escrito Lucas 8 1 ou 3 por que? está lá escrito porque elas foram libertas de demônios Jesus as abençoou a gente só dá quando reconhece eu sei que eu não posso cobrar de você ou de alguém que seja fiel a esse ministério se você acredita que nunca recebeu nada de mim então eu também acredito que você não deve dar nada para mim para esse ministério mas se você acredita que eu tenho sido benção na sua vida que essa mensagem começou a ser benção na sua vida já nesse primeiro dia útil desse ano então vale a pena que você seja fiel e você possa dizer a todos quem quer que seja sabe por que eu sou fiel no ministério tabernáculo da trindade? sabe por que? porque o pastor Pablo é benção na minha vida o pastor Pablo é benção ele ministra com fé ele ministra com garra ele ministra com determinação ele ora de madrugada ele está sempre me abençoando tá bom meus amados irmãos? 1º reis 17 verso 8 e 24 Elias e a viúva lembra da viúva de Serepta? lembra? desceu 3 anos e meio lá sem chuva no meio de Israel povo morrendo de sede os gatos os animais morrendo e ele sai de onde ele estava 3 anos alimentado por um corvo pão e carne lembra da história? 1º reis 17 8 a 24 e Deus manda ele descer porque há uma mulher que vai abençoá-lo ele chega na casa daquela mulher viúva de Serepta não tinha marido só tinha um filho ela só tinha um pouco de farinha e azeite na botija ele disse faça um bolo pra mim e ela fez imagina ele visitar a sua casa visitar a sua casa você só tem um pedaço de carne um pouquinho de feijão você não tem mais comida e você está a ponto de morrer você sabe que a sua filha ou seu filho vai morrer porque vocês estão com fome vocês estão na Etiópia no meio de uma fome e eu chegar lá e dizer o que é que tem aí? ah nós estamos aqui mas vamos só comer esse pedacinho já vamos morrer daqui a pouco e eu disse não, eu não quero saber se vocês vão morrer não bota aqui pra mim comer ela deu pra Elias comer e a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha e azeite na vasilha daquela mulher e mais na frente o filho daquela mesma mulher morre você vai ver no texto e agora Elias vai lá e ora e o menino ressuscita olha a benção porque honrou o profeta de graça receber de graça dar tem algum preço pra ressuscitar o seu filho se o seu filho tivesse morto minha senhora agora se o seu filho tivesse câncer na última geração e os médicos dissessem que ele não tem mais jeito e eu dissesse pra senhora que eu tenho um são pra curar o teu filho e eu dissesse vale a 10 milhões a senhora podia até não ter a senhora ia dizer seu pastor eu não tenho 10 milhões mas eu tenho uma casa que vale 700 mil eu tenho um carrinho que vale 30 ao pastor é tudo que eu tenho você não daria? eu daria se no seu lugar eu tivesse uma filha com câncer terminal e eu tivesse certeza que alguém que orasse por ela ia ser curada então não tem preço essa viúva tem preço ressuscitar o filho dela tem preço nunca mais ter faltado o pão na casa dela então de graça recebeu porque não tem preço a benção é maior do que o que você imagina receber você entendeu hoje? entendeu? daqui pra frente cuidado pra não ficar criticando o pastor deixa o pastor brigar com o pastor não fica falando os sinos do Edir Macedo fica chutando pela boca e não que você fica trazendo maldição pra tua vida cuidado cuidado deixa o pastor te degladear mas você não não faça isso que tu vai pro pau tu vai amarrar tua vida não faça isso amém lembra de 2 Reis capítulo 4 8 a 37 Eliseu e aquela mulher rica não tinha filhos ela deu um quartinho pra ele geazir uma botija de água uma cama uma mesa você lembra? e o que que aconteceu? ela engravidou ela não podia ter filho já estava velha engravidou e o filho também morreu a tsunami lembra? e aí Eliseu vai lá ressuscita o filho tem preço quanta coisa Deus quer ressuscitar na tua vida em 2019 quanta coisa já morreu você já esqueceu de sonhos quantos projetos seus você já deixou embora quantas coisas você nem acredita mais que vai acontecer e assim Deus manda lhe dizer Deus quer ressuscitar sonhos e coisas que um dia ele permitiu chegar na tua vida e que foi enterrado porque você não entendeu o trabalhar de Deus aleluia 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 louvado seja Deus quem nada dá ou aqueles que dão sob medida é do grupo do fariseu de Lucas 7 36 a 50 que Jesus entra na casa dele e a pecadora entra unge o pé dele com o guento de Jesus rega os pés com os lágrados enxuga com os cabelos Jesus disse olha fariseu quando eu entrei aqui não me desse ócio pro santo não me deria água pra lavar os pés e nem ungista minha cabeça quem muito é perdoado muito ama se você meu amado acredita nisso quem não abençoa a obra de Deus ou se acha acima da verdade não é pecador não precisa dar ou é miserável mesmo ou é Deus de si mesmo o que que você quer terminei a mensagem vou colocar uma musiquinha aqui ó pra mim orar por você o que você acha de você mesmo qual a conclusão que você tem depois da minha mensagem qual a conclusão qual a conclusão que você chegou qual a conclusão quer abençoar você quero orar por sua vida 21 e 53 obrigado a vocês que começaram e terminaram comigo obrigado por ter valorizado essa mensagem por ter valorizado aquilo que Deus compartilhou com o mundo meus esboços meus esboços obrigado a você que entendeu a Bíblia revisada a Thompson de Maia quase 30 anos e a King James pra não falhar pra deixar o Espírito Santo me usar de uma forma coerente e racional coloca a mão no seu coração aí se a minha filha estiver aí ela está viajando com André Maria que 2019 seja um ano de fidelidade pra todos nós que 2019 seja um ano de semeadura você na sua igreja em ministérios como esse assim como este ano eu quero dobrar a minha honra a Beninim talvez eu nunca sente a mesa do Beninim mas ele me proporcionou da mesa dele muitas das vezes sem me conhecer como assim pode as mensagens lindas que começou no final da década de 80 as mensagens do Espírito Santo esse ano eu quero honrar a Beninim mais esse ano eu quero honrar o Rabino mais que está trazendo os judeus de todo lugar do mundo de volta pra Israel e construindo aquilo que chama de minha casa e minha vida esse judeu está construindo há anos há mais de 10 anos em Israel nas mediações pra essas famílias os velhinhos que estavam jogados na China na Etiópia que esse seja o ano da nossa fidelidade esse ano quero ser fiel quero abençoar a igreja que pertenço ainda à Assembleia de Deus pastor Zé Huerto na pessoa dele que é o presidente da convenção que eu participe pra abençoar eu disse algo que vou dizer aqui eu não mando o recado no culto da segunda-feira hoje é quarta eu trouxe uma lembrança um mapa que os artesãos fizeram de madeira da afra que me deram de lembrança toda a comissão da João trabalho artesanal aqueles pobres que fazem eu trouxe e Deus falou comigo entrega nas mãos pastor Zé Huerto dê pra ele e aí eu visse disse pra mim pastor Pablo deixa eu lhe dizer uma coisa quando eu avisei o presidente que você havia chegado quinta-feira veio e ministrou aqui a alegria do nosso presidente foi algo irradiante estou dizendo isso pra você ele disse olha e eu conheço ele há mais de quarenta anos pastor Pablo raramente eu sei eu olho pro presidente eu já sei o que ele está pensando eu olho pra ele eu sei o que ele está querendo olha que lindo e ele disse pastor quando fala no teu nome a alegria dele é grande gente eu noto uma satisfação eu agradeço a Deus porque eu não sou nada será porque será pela cor dos meus olhos a L'Oreal que passa na minha cabeça algo que só os espirituais sabem eu respeito pastor Zé Huerto e o pastor Laerte comunhou comigo isso pastor ele te ama muito ele te admira e o pastor Laerte na quinta-feira disse pastor Pablo eu te admiro e te respeito muito enquanto alguns ficam preocupados com a mensagem que eu pregui esse cara tem vida curta aqui na assembleia debate demais Deus sabe o que faz que esse seja o ano da nossa fidelidade porque melhor do que agradar o meu presidente eu agradar o Senhor Jesus por isso eu prego a verdade porque quem gosta da verdade vai ver em mim o Espírito Santo então eu quero que você coloque a mão no seu coração que seja o melhor ano das suas ofertas melhor ano dos seus tíssimos vou continuar pregando mensagem como essa a mensagem da benção tripla talvez não seja no próximo culto de domingo domingo eu quero fazer o culto sempre às 17 horas tá bom a Lília tá aí quarta às 20 horas e domingo às 17 porque aí eu não atrapalho ou quando for 16 e 30 eu aviso pelo Face então você fica sempre atento aí tá bom porque aí eu não atrapalho alguma agenda que eu tenha que estar ministrando então esse ano eu tenho muitos compromissos mas aonde quer que eu esteja no hotel eu vou levar meu celular lógico eu levo meu tripézinho boto lá na mesinha na escrivaninha do hotel e ministro essa mensagem pra todas as vidas que recebem e acreditam no meu chamado profético quero orar quebrando toda a maldição desta vida dessa sua jornada quem sabe muitas das vezes você sonegou o seu dismo sonegou a sua oferta nunca entendeu você recebe mensagens como essa mas é incapaz de fazer um depósito de abençoar porque você fica pensando no carro que eu dirijo no relógio que eu uso aonde eu vou mas o senhor não ganha bem ninguém é tão rico que não possa receber ninguém é tão pobre que não possa dar Deus é poderoso e continua recebendo dismo e oferta colocando na mão dos seus sacerdotes e profetas pra administrar então me ajuda a ser crente e eu te ajudarei também a você a ser fiel e ser crente Senhor meu Deus e meu Pai chegamos mais ao fim deste culto deste término desta mensagem mais uma oportunidade que tivemos de comunhar com os teus filhos a mensagem genuína do Senhor de graça dai de graça recebei de graça dai Mateus 18 aprendemos muito Pai com todos esses versículos mencionados com a passagem de 1 Samuel 9 5 adiante de Saúl o servo e Samuel também o profeta aprendemos meu Deus a regra básica da benção aprendemos meu Deus sem nenhum charlatonismo sem nenhum exagero sem nenhuma falácia mentira a verdade do evangelho com relação as finanças abençoe meu Deus para a glória do teu santo nome esse ministério abençoe a Assembleia de Deus aonde eu participo abençoe para José Huerto que lá meu Deus este ano haja pregadores que vivem o que pregam e que possam pregar aquilo que o povo precisa viver abençoe o ministério tabernáculo da trindade fundado pelo Senhor e dado a mim com CNPJ e tudo para que através desse ministério façamos a obra que tenhamos feito até aqui e querendo o Senhor meu Deus um dia eu serei pastor da Assembleia de Deus líder de um setor de um campo querendo o Senhor ou apenas um evangelista representando a Assembleia de Deus aonde quer que eu vá ou serei pastor do ministério tabernáculo da trindade fundado e registrado está nas tuas mãos quem decide é o Senhor eu não me escondo atrás de uma carteira de uma credencial é a porta que entro é a porta que sairei a porta do Senhor quem abre é o Senhor quem fecha é o Senhor todos aqueles que comigo estão arrependidos do seu pecado estão arrependidos das suas infidelidades estão arrependidos das vezes que fecharam as mãos que honraram mais os filhos as filhas os gêmeos as noras os pais as mães a esposa e o esposo do que o Senhor receba se estão de verdade se arrependendo agora que preocuparam mais com as férias de janeiro do que com o pão na mesa do necessitado no mês de dezembro preocuparam mais com as suas ceias familiares com seus presentes do que com tantos levitas como o jovem de Belém da Judéia que fugiu do seu ofício e foi ser empregado de um pagão mica porque faltava para ele as vestes sacerdotais o sustento e a provisão ajuda meu pai que a igreja no Brasil e no mundo se torne uma igreja missionária ajude meu Deus para que a escola de primeiro e segundo grau seja construída rápido na África como o Senhor colocou no meu coração que eu comece já em março ajuda meu pai que eu consiga o favor daquele governo para lançar a pedra fundamental já em março ajuda para que nós consigamos pagar o salário dos professores que vão dar aula para aquelas crianças ajuda meu Deus que consigamos montar a escolinha de futebol pagando o salário de alguém dos atletas de Cristo que estão aqui procurando uma oportunidade de salário e de fazer algo para o Senhor ajude meu Deus que eu consiga alastrar o evangelho na China mesmo diante de tanta perseguição que a minha condição financeira e a minha unção me ajude a patrocinar e a sustentar missionários nativos ajude meu Deus a continuar ajudando a dona Chica lá em Tio Flotone para terminar aquela creche para mais 160 crianças completando 450 se alimentando de segunda a sexta naquela creche ajude-me a construir orfanatos nos lugares pobres do Brasil e do mundo me ajude a levantar asilos para os velhos abandonados pelos filhos e pela sociedade confia nas minhas mãos e na mão daqueles que estão me ouvindo agora o melhor para ofertarmos na sua obra coloca sobre mim lisura transparência honestidade integridade para que eu não seja um ladrão usurpador daquilo que não é meu ajude meu Senhor coloque a minha volta pessoas que eu possa confiar compartilhar as glórias almejadas desse ministério e também as lágrimas que correm por esse ministério em nome do Senhor Jesus que neste dia 2 de janeiro de 2019 venhamos a começar um novo tempo pautado e firmado na nossa fiel semeadura semeando com justiça semeando com mãos limpas aleluia pai aleluia muito obrigado pai filho e espírito santo amém e graças a Deus obrigado pela sua vida 10 e 5 da noite 2 horas e 5 minutos 2 horas que começamos era 8 e 6 2 horas exato de culto de palavra de reflexão tenho certeza que você foi muito abençoado porque eu fui repasse essa mensagem para os seus amigos na igreja seu pastor sua pastora repasse essa mensagem tá bom seja fiel conte conosco e ajude esse ministério aonde eu pastor Pablo de Mendes estou à frente para que eu possa realizar grandes coisas e amanhã estaremos estejamos juntos agradecendo a Deus pelo nosso programa na televisão um beijo no coração até a próxima oportunidade